Foi assim que eu vi esses dias que eles estavam no segundo negócio do Freud, como é que chama aquela menina, era tipo coisa que o juiz, o Joãozinho, o cara pegou os papéis e levou lá para o juiz. O juiz olhou, o juiz falou para ele, fala para o seu pai, dá um parabéns para o seu pai, porque na época dele, o juiz falar isso, que está com os papéis na mão e ver, ele, para mim já foi uma, não para mim, como quem estava junto, na época do eu, não foi eu que vou levar, o trabalho de todo mundo, e tudo o que eu fiz também, não fala o que eu fiz sozinho, porque... Ah não, sozinho não está errado, né?